Olá, todos os leitores do Blog Nejo, sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro vídeo aqui, nessa nossa primeira apresentação que vai ser, se Deus quiser, vai ser periódica aí, depois a gente vai definir um tempo de 15 em 15 dias semanalmente, vamos ver como é que vai ser o andamento das coisas aí. Hoje eu vim especialmente falar com vocês diretamente para mostrar o novo layout do nosso blog, como vocês podem ver, mudou muita coisa aí, espero que vocês gostem sinceramente, espero que vocês se divirtam cada vez mais com o blog, tirei o fundo branco, ficou essa coisa azul aqui, como diz o outro azul, acrescentei algumas coisas ali na barra, inclusive você pode estar assinando as postagens para receber via e-mail, muito legal, mudei um pouquinho a disposição dos negócios aí, os parceiros estão sempre em destaque, como sempre, vamos falar nisso, se você tem um site, quer ser parceiro do blog Nejo, é só mandar através do e-mail o nome do site, mandar a sugestão e tudo aí, ok? Seguinte também, minha gente, essa sessão, como vocês podem estar vendo aí, hoje é só para apresentar o novo layout, mas a partir do próximo vídeo vai ter um objetivo diferente, a gente vai debater, eu no caso vou estar aqui em vídeo, debatendo alguns assuntos mais específicos dentro do nosso segmento, do segmento sertanejo, do segmento que a gente aborda, e sempre aceitando sugestões, então se vocês quiserem ver algum assunto mais específico abordado aqui no blog, pode mandar sugestão que eu faço um vídeo, a gente tenta fazer um vídeo sempre aberto a críticas, sugestões e tudo mais, que o nosso blog é o blog sertanejo mais democrático da internet, é ou não é? Seguinte também, quero fazer alguns lembretes a todos os leitores do blog Nejo, que às vezes mandam e-mails, mandam críticas, mandam sugestões pedindo para eu fazer reviews de alguns álbuns que já foram postados, então basta ir na barrinha ali no canto, no canto direito do blog, tá lá, pesquisa, é só digitar o nome do cantor, da dupla, ou do cantor, cantora, artista, do seu que lá, e o nome do álbum, ok? Que vai aparecer todas as postagens onde eu fiz referência ao álbum que vocês estão querendo. Se eventualmente não foi feito review, não vai aparecer aí, vocês mandam sugestão, por exemplo, me pediram para fazer o review do álbum do Fernando Sorocaba, já está postado já há um bom tempo, do João Bosco e Vinícius também já foi feito há um bom tempo, então basta fazer uma pesquisa rápida ali, ok? Outra coisa, às vezes vocês notam, tem gente que às vezes sente falta de algumas sessões no blog, por exemplo, tem muito tempo que eu não faço acertão sem noção, né? É, porque às vezes eu não me acho tão engraçado a ponto de fazer, às vezes também o pessoal, eu não sinto que o pessoal está querendo tanto, então, quem quiser as sessões do blog, quem estiver sentindo falta de alguma coisa no blog que tinha antigamente e não está tendo hoje em dia, manda sugestão, manda crítica, o nosso e-mail está sempre ali fixado no canto direito, contato, arroba, blognejo.com.br É só mandar um e-mail, o MSN é o mesmo, contato, arroba, blognejo.com.br, todo mundo sabe que eu fico online a maior parte do tempo, só mandar sugestão, eu sempre aceito, sempre acato, faço todo o possível para deixar o blog mais a cara de vocês, claro, primeiro as ideias são minhas aqui no caso de todo layout, depois eu vou fazendo as mudanças necessárias de acordo com o que vocês sugerem. Também, deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para falar, antes que o pessoal fale, não estou copiando ninguém não, é claro que eu peguei ideias nesse tipo de vídeo que eu vou fazer, peguei ideias, por exemplo, do Feltrin da UOL, que sempre faz semanalmente a coluna UPS do UOL, ele faz um vídeo, ele faz a sessão em duas versões, em vídeo e em postagem normal de texto, e a gente pegou essa ideia daí, claro, talvez, se eu não tiver preguiça, eu vou passar tudo que eu estou falando aqui para texto, mas é muito provável que eu não faça. Então, se você não consegue assistir esse vídeo no seu serviço, chegue em casa e assiste, porque geralmente no trabalho está lá o YouTube bloqueado, então não tem placa de áudio na maioria dos computadores, que eu sei que muita gente reclama que não tem como assistir justamente por isso. mas eu estou aqui, sugestões, para finalizar então, sugestões, críticas, tudo que vocês puderem estar enviando para mim, o e-mail está ali, o MSN está sempre online, é só adicionar, contato, arroba, blog.nejo.com.br, no próximo vídeo eu já vou adentrar diretamente em algum assunto mais específico dentro do blog, vou aproveitar também para agradecer aqui a todo mundo que já há dois anos, por incrível que pareça, eu não fiz nenhum lembrete, mas em junho desse ano nós completamos dois anos de blog, só que antes o blog Noembalo, por exemplo, ele durou mais ou menos 13 meses até se tornar diário, porque antes ele era mensal, se você for pesquisar nos textos mais antigos, você vai ver que o texto eu escrevia mensalmente, então às vezes tem, eu tornei o blog anual há um ano, em agosto do ano passado, então a gente já está aproveitando esse vídeo também como comemoração mesmo a esses dois anos de blog aí, e esse ano de blog diário, que antes era o blog Noembalo, já há uns dois, três meses já está com o blog Nejo, agradecendo também o aumento de visitas cada vez mais expressivo do blog Nejo, é um prazer imenso estar contando com a visita de vocês, estar contando com os comentários, não dá para eu ficar comentando todos os comentários, eu adoro o negócio, o que eu mais adoro é quando eu escrevo alguma coisa meio polêmica que o pessoal começa a debater, a brigar nos comentários, para mim isso é melhor, eu acho engraçado demais e com certeza todo mundo acha, né, porque primeiro que mostra que o blog é um espaço democrático, todo mundo pode dar sua opinião, eu só não gosto, e vocês já viram isso, quando a pessoa faz alguma coisa de baixo nível, tipo comentários eróticos, esse tipo de coisa que às vezes acontece, por incrível que pareça, ou então comentários sobre a vida pessoal minha, ou então de alguém, aí é complicado, vida pessoal assim que eu falo, uma coisa mais profunda, na época do Bill, quem acompanhou minha briga com o Bill, por exemplo, se lembra que ele fala até da minha esposa, então gente, agradeço sinceramente a todos, espero que vocês continuem sempre acessando o blog Nejo, para mim é um prazer imenso, essa sessão como vocês podem ver, eu estou fazendo aqui do meu estúdio improvisado aqui em casa, um home studio que eu tenho aqui, se Deus quiser a gente vai só aperfeiçoando também em questão de cenário, iluminação, por falar na filmagem, eu tenho que fazer um agradecimento especial, que por incrível que pareça, minha gente, a pessoa pediu para não identificar quem é, mas a gente só está fazendo esse vídeo por iniciativa, por sugestão e pelo apoio de um dos nossos leitores, que por incrível que pareça, me ofereceu, me deu uma filmadora justamente para a gente poder estar fazendo isso, agradeço do fundo do coração, esse apoio que até os nossos leitores dão, por incrível que pareça, uma coisa meio que a gente até que não esperava que acontecesse, a pessoa sugeriu o vídeo e já mandou a câmera de presente, muito obrigado mesmo, essa pessoa ela sabe quem que é, e todo mundo que está sempre apoiando também, meus parceiros cada vez mais assíduos aí, parceria para mim é sempre eterna, viu gente, isso aí a gente faz uma parceria, a gente é sempre para acrescentar um ao outro, um para o outro, um blog acrescentando para o outro, vocês sempre podem estar contando comigo, vocês podem ver no canto ali todos os meus parceiros, se eu for falar nome de um por um, eu sempre vou acabar esquecendo um ou outro, isso aí acaba, se eu for anotar aqui, haja espaço, vou agradecer, porque eu tenho que agradecer não só os parceiros, tem os leitores mais antigos, os leitores mais assíduos, que às vezes nem tão, não tão antigos, mas são os que leem todo dia, geralmente quando a pessoa chega aqui no blog Nejo, ela fica empolgada com o conteúdo e vai já comentando direto, não sei o que, e depois dá uma acalmada, mas a gente sente falta de todos, e é sempre bom estar contando com vocês aqui, ok? Desculpa qualquer coisa se eu estou meio travado, se eu estou repetindo palavras, mas assim, a intenção é fazer desse vídeo um vídeo mais descontraído, eu não quero fazer nada decorado mesmo, então na medida que a gente for mudando, e de acordo com os comentários de vocês, a gente vai estar, claro, cada vez mais melhorando, espero poder contar com vocês sempre, ok gente? Um abraço a todos, um beijo, até mais, tchau gente!